Bom dia, pessoal! Hoje mais uma reflexão inspirada e a reflexão é em cima do meu aniversário. Isso mesmo, hoje é meu aniversário. Parabéns pra você! E pela manhã o Senhor vem ministrando meu coração sobre um versículo que se encontra em Salmo de número 90, versículo 12. Salmos de número 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. O salmista pedindo a Deus pra ajudar ele a contar os dias, a observar a vida para que venha a se ter um coração sábio. E a gente obtém o coração sábio quando a gente para pra lembrar as coisas que têm acontecido, como tem sido a sua vida. E hoje estou completando 35 anos, ficando velho, muitas rugas. E me faz refletir tudo o que o Senhor tem feito na minha vida, tudo o que eu vivi. Os acertos, os erros, as coisas que... as situações que eu passei, não é verdade? Situações de alegria, situações de aperto. E isso nos faz ter um coração sábio. Isso nos faz ter um coração mais amadurecido, não é verdade? Domingo eu falei algo bem interessante na igreja, que Deus se alegra com a nossa gratidão, porque quando nós somos gratos, nós mostramos que nós estamos ligadinhos naquilo que Ele está fazendo. Isso mesmo. E quão importante nós temos o coração grato, né? E pra termos um coração grato, nós temos que lembrar aquilo que nós temos recebido, que temos sido abençoados. E eu sou grato a Deus por tanta provisão, sabe gente? Tava pensando aqui, 35 anos. Eu fiz as contas rapidinho. Eu já comi, tive mais de 38 refeições. Você já parou pra pensar nisso? Sem contar que é bebezinho, depois de grandezinho. 38 refeições, 3 por dia. Hoje em dia eu como 4 refeições por dia. Imagina, mais de 50 mil refeições. E sem contar litros de água. Tantas coisas que nós somos supridos. Então, quanta coisa boa, sabe? Quanta provisão, quanto amor nós já recebemos. Quantas vitórias temos pra contar, né? E é bom refletir sobre a vida. Não somente no aniversário, mas nós temos o costume de fazer mais isso no Réveillon, não é verdade? Mas o aniversário também nos chama a refletir sobre nossas vidas. Refletir os valores que temos tido. Refletir as vitórias. E são muitas. Dar graças a Deus por essas vitórias. Refletir sobre os erros pra não cometer os mesmos erros, não é verdade? E refletir sobre os amigos que Deus tem nos abençoado. Muitos amigos. E eu dou graças a Deus hoje. Por mais esse dia. Por mais esse ano de vida. Amém? Olhe por mim. O maior presente que eu posso receber de você é que você faça uma oração ao meu favor pra Deus. Tá bom? Tenha um dia abençoado aí. Reflita na sua vida também. Pra cada dia a mais você ter um coração sábio. Deus abençoe. Compartilha essa mensagem aí com seus parentes, seus amigos. Para que eles venham ter um coração sábio também. Amo vocês.